Oi, meus queridos, tudo bem? Queridos e queridas, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que os familiares de vocês estejam bem, na medida do possível, porque a questão não é só a Covid-19, embora seja a principal, essa experiência de isolamento, de não sair à rua, é difícil, de, por vezes, ampliar a convivência no interior da casa, sem espaço para respiro, é difícil, mas espero que vocês estejam passando da melhor maneira possível também por essa experiência que pouca gente na história da humanidade viveu. Então, nesse caso, para o mal, vocês estão vivendo um momento histórico, saibam disso. Bom, falar um pouquinho, então, desses ciclos de atividades que vocês estão recebendo agora, nos próximos dias, o terceiro ciclo, a segunda parte do terceiro ciclo. Vocês estão atentos, imagino, para entender que essas atividades não substituem o espaço da sala de aula, não substituem porque não é possível mesmo que substituem, porque a gente também não acredita em ensino à distância, o olho no olho, o tete a tete, é sempre importante no processo de ensino-aprendizagem. Então, essa atividade não tem a pretensão, nem poderiam substituir o que a gente faz em sala de aula. Mas o objetivo delas é que vocês aproveitem de uma forma produtiva o tempo de vocês, que vocês não se distanciem em absoluto, por muito tempo, por uma longa duração dos conteúdos, e estejam também aguçados, digamos, para quando a gente retornar e retomar as atividades. Portanto, vocês vão perceber, na primeira atividade, nos primeiros ciclos, eu adiantei dois filmes que nós veremos. É claro que vai haver uma reformulação, uma parte do que a gente veria não vai ver, a gente vai ter que condensar no tempo, mas isso é para frente. Mas eu aproveitei dois filmes que a gente veria, se a situação normal tivesse se mantido, e acrescentei depois algumas perguntas para que vocês respondessem a partir dos filmes que viram. Agora, a gente está avançando um pouquinho, vamos trabalhar o imperialismo, e eu apresento três questões para vocês. A primeira delas, na verdade, duas, porque o primeiro pedido é para que vocês leiam um verbete de um dicionário chamado... O verbete é imperialismo, em que vocês se situem um pouquinho nesse debate, e, na sequência, eu apresento para vocês algumas imagens, para que vocês interpretem. Também uma frase importante de um industrial inglês, que capta, digamos assim, o espírito do imperialismo. Então, a ideia é que vocês aproveitem essas atividades para a gente se manter não só em contato, e eu estou disponível para atender a vocês, como tenho atendido a vários alunos que procuram, para dar conta dos conteúdos da escola, enfim, fiquem à vontade, mas é para que também vocês aproveitem o tempo da melhor maneira, produzindo outras coisas que vocês também têm interesse, certamente, mas não deixando os conteúdos da escola completamente soltos e distantes, sem que, digamos, vocês tomem um choque assim que a gente retornar, e a gente vai retornar, não sabemos exatamente quando, mas a gente vai retornar. Bom, é isso. Então, é só para dar um oi para vocês, dizer que eu estou com muitas saudades, que é insubstituível aquele nosso trabalho, que me agrada muito, gosto muito do que eu faço, e gosto muito de vocês. Então, fiquem bem, mantenham-se no isolamento social, respeitando as regras que estão sendo divulgadas o tempo inteiro. E eu estou aqui, como todos os professores também, disponível para a gente conversar, para a gente trocar ideia, tá bom? Um grande abraço, viu? Cuidem-se!